Coloque alguns prendedores de roupa na sua tesoura e você ficará surpreso com o resultado. E quando descobrir o motivo, com certeza você vai me agradecer para sempre. Aqui eu tenho essa tesoura que costumo usar bastante. E com o passar do tempo, ela já não corta como antes. Já está cega e perdeu totalmente o fio de corte. E para fazer o teste, vou utilizar essa sacola. Essa é a melhor maneira de testar o fio de corte. Vou tentar cortar a sacola dobrada e olha só. Como você pode ver, mesmo fazendo força, ela não corta mais. Ela só mastiga. E isso não é cortar. Principalmente se você for costureira ou utiliza muita tesoura no seu dia a dia. E quando fica assim, as pessoas têm o costume de jogar a tesoura fora para comprar outra. Mas você não precisa fazer isso. Vou te mostrar que usando apenas um prendedor de roupa, podemos resolver esse problema. Tem um prendedor de roupa na sua casa? Então preste atenção que ele será de bastante utilidade. Para isso, pegue um prendedor de roupa como esse. E também vamos precisar de uma lixa. Essa que estou usando é a de 150. O que precisa fazer é posicionar o prendedor em cima da lixa. Para que possamos recortar um pedaço. Vai ficar desse tamanho. Agora basta recortar ao meio para ter dois pedaços iguais. Feito isso, vamos utilizar agora uma super cola. Passe um pouco da cola nessa parte interna do prendedor. Depois basta posicionar a lixa no prendedor, exatamente da forma que estou fazendo. Segure por alguns segundos para fixar bem e faça a mesma coisa na parte externa do prendedor. E vai ficar assim. Agora basta repetir o mesmo processo do outro lado. E aqui já está pronto. Imagino que esteja curioso, se perguntando para que serve isso. O que acabamos de fazer é um maravilhoso amolador caseiro para todo tipo de lâmina. É isso mesmo. Basta pegar a tesoura e abrir desse jeito. Pois vamos amolar ela do começo ao fim. Coloque no meio da lixa e depois puxe. Faça esse movimento algumas vezes em ambos os lados. Essa parte do prendedor tem o mesmo ângulo da lâmina, então basta repetir o processo. Aqui eu fiz algumas vezes e já está pronto. Com certeza a tesoura está amolada e com o fio correto. E para testar, vou utilizar a mesma sacola dobrada e ver o resultado. E veja só a diferença. Sem fazer força ou pressão, a tesoura já corta a sacola facilmente ou qualquer outra coisa que necessite cortar. Muito bacana, não é mesmo? Usando apenas um prendedor, fizemos um excelente amolador caseiro. Agora que aprendeu isso, nunca mais jogue fora a tesoura sem corte. Basta fazer isso e economizar seu dinheiro. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.